Música Parabéns Elizabeth, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela pessoal Música E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho O meu pet é o Sidney E essa foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o quanto você é importante e especial na vida dele Mas Beth, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade de coração Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim e pro carro e pensar assim Meu Deus, que mico, que vergonha Que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato, não é assim? Eu mato Mas uma coisa, você pode ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem, Beth, não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher Uma mulher pra receber esse tipo de homenagem, minha amiga Ela tem que ser muito, muito amada Especial E principalmente diferenciada Quando o Sidney me chamou pra te dar esse presente Ele não pensou em nenhum momento em fazer você se sentir a mulher mais envergonhada do Jardim Helena Muito pelo contrário Essa foi a forma que ele encontrou pra mostrar realmente quanto você é importante E especial na vida dele Mesmo em tão pouco tempo que você se conhece E uma das coisas mais legais que eu achei da parte do Sidney Quando ele me chamou pra dar esse presente pra você Foi compartilhar esse presente e esse momento Com a tua família e com os teus amigos Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem Receba com muito carinho Porque ela é pra você Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas E isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Para falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos Que de vez em quando Deus permite a eles dar um passeio na terra Com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns Feliz aniversário Para você A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa, foi tão especial Eu tenho um recadinho dele para você Oi Eu imagino que nesse momento você deve estar até me xingando Deve estar me chamando de louco Pois é Eu sou um pouquinho sim E quanto tempo a gente se conhece? Dois meses E eu nunca imaginei que uma troca de olhares chegasse A um momento tão especial Você é uma pessoa especial E o que falar de você? Uma pessoa que conheci há tão pouco tempo Mas que eu percebo Ser uma pessoa alegre Batalhadora Simpática Bondosa Responsável Às vezes um pouquinho cabeçadora Brava Brava demais Mas com certeza uma pessoa muito especial Nesses dois meses que a gente se conhece É uma sensação como se eu te conhecesse há anos E... E a gente se conhece há tão pouco tempo Estou fazendo essa homenagem para você Para mostrar para você o quanto você é importante e especial para mim Em nenhum momento eu pensei em te constranger Ou deixar você envergonhado Eu estou fazendo essa homenagem sim Porque uma mulher especial Merece Uma homenagem especial E você lembra como tudo começou Uma troca de olhares Eu peguei o seu telefone E três dias depois Eu estava te roubando um beijo Eu nem me imaginava Que você seria essa pessoa tão especial na minha vida E eu estava precisando disso Uma pessoa que realmente me motivasse Me desse conselhos E mudaria um pouco a minha vida Não sei qual será o nosso destino Talvez Talvez Eu te conheça realmente há pouco tempo Talvez eu possa ter o privilégio De te conhecer há mais tempo Isso Isso só o destino Isso Só eu e você Podemos decidir Eu estou fazendo essa homenagem para você Principalmente Para mostrar para você O quanto você é especial Parabéns Feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal Olha, Bete Eu vou falar uma coisinha para você, minha amiga E de verdade, de coração E é o que eu acredito Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem Se você me permite E vou falar o que eu penso O Sidney, quando me chamou para te dar esse presente A gente tinha marcado a sua homenagem para oito horas E você chegou às oito e quarenta Eu sempre costumo dizer que Deus conspira a favor do amor A favor do carinho Porque a próxima homenagem que eu vou fazer O meu cliente foi extremamente flexível E eu raramente fico esperando alguém na hora de fazer uma homenagem Eu geralmente tenho um certo período e depois eu vou embora E conversando com o Sidney A gente conseguiu fazer um bem bolado Aonde eu quero chegar? Existem mulheres que você pode ter certeza absoluta, Bete Jamais, nunca Elas irão despertar tanto carinho, respeito e amor em alguém A ponto de receber esse tipo de homenagem Por vários fatores Seja ele financeiro Seja ele Sentimental O que eu quero dizer para você É que você tem o privilégio de conhecer um cara Que não tem vergonha De demonstrar o que ele sente por você Porque enquanto muitas mulheres escolhem o homem que bate Algumas tem o privilégio de escolher o homem que afaga Porque vocês, mulheres, são extremamente independentes A única coisa que vocês buscam em um homem É carinho, respeito e amor O resto, vocês conseguem tudo sozinhos Tem muito homem que olha para esse tipo de homenagem e fala assim Eu não vou fazer isso para minha mulher, não Deus me livre Você pode ter certeza Esse cara tem um casamento ou um relacionamento falido Porque quando a gente ama alguém A gente demonstra esse sentimento Eu não digo só com loucura de amor Mas você demonstra o sentimento no dia a dia Qualquer demonstração de carinho, de amor e de afeto As pessoas que amam de verdade Elas vão olhar com o olhar do amor Com os olhos do amor E não com um olhar de desdém Você tem o privilégio de conhecer um cara De estar conhecendo um cara Que pode te fazer muito feliz Isso só o destino pode decidir Mas você tem o grande privilégio De conhecer um cara Que pode ser transformador na sua vida Porque você é uma dessas mulheres Que em tão pouco tempo Consegue transformar a vida de um homem Por isso ele está fazendo essa homenagem para você Grande parte, grande mérito disso Com certeza também é da sua mamãe Porque se você tem o privilégio De receber esse tipo de homenagem de um homem É literalmente pela educação que a tua mãe te deu Seja ela severa Seja brava Mas uma coisa que a tua mãe deve ser É justa Porque se você recebe esse tipo de homenagem de um homem É literalmente pela educação que a tua mãe te deu E você tem o privilégio de ter uma irmã Que não é tua irmã Ela é tua amiga Além de sua irmã É sua amiga Porque foi cúmplice Deu muita força Para que tudo desse certo E para que esse momento Ele pode começar uma história com você Porque às vezes quando as pessoas recebem uma loucura de amor Já acham que o cara está completamente apaixonado Que vai fazer nada disso Até porque não há nem tempo para isso O que ele está fazendo para você É para mostrar para você Que ele pode te fazer muito feliz Só depende de você e da tua história Por isso minha amiga Parabéns De verdade Por ser merecedora dessa homenagem Eu quero te agradecer de verdade Por você estar me recebendo aqui Eu queria que você agradecesse pelo menos O Silvio Olha para aquela câmera Imagina que são os olhos dele Falar pelo menos um obrigado Pode falar Obrigada Ela disse que ia te matar Que ela te mate de beijos e abraços Minha amiga Uma coisa é fato Mico É não ter ninguém para amar Mico é relacionamento falido Mico é como eu disse para você É encontrar um homem que ao invés de afagar Ele dá porrada Você tem o privilégio De ter um cara Que pode mudar sua história Pode ter certeza disso Para você minha amiga Com muito carinho Essa é para você Parabéns Para você Essa data Querida Muitas felicidades Vai ajudar Agora pessoal Vamos cumprimentar nossa homenageada final Não é todo dia que você recebe uma loucura de amor Vamos cumprimentar a Bete pessoal Hoje vai a régua de amor Hoje vai a régua de festa Vou ligar o meu Só que não é você É o meu ano e vai pra mim Vamos festejar os amigos de TV Não tem cidade Amor no coração Que a sua vida seja simpidência e emoção Bete, bate, bate, calma Que é a hora de cantar Agora todos juntos Vamos lá Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Esse dia é mais feliz Parabéns Parabéns Cante novamente Que a gente deve vir É briga, é briga, é briga, é briga, é briga Parabéns Cante novamente É o seu ano e vai pra mim Vamos festejar os amigos de TV Felicidades Amor no coração Que a sua vida seja simpidência e emoção Bate, bate, palma Que é a hora de cantar Agora todos juntos Vamos lá Obrigado Bete Você é tão querida Obrigado de verdade Eu sei que você veio numa pau correndo pra cá Pra não chegar atrasado Mas você não tem culpa Você também nem imaginava Que iria receber esse evento de presente Então parabéns de verdade Quero agradecer a sua mamãe Quero agradecer a sua irmã Agradecer ao Barça ali Que foi super gente boa comigo Agora pra encerrar a sua homenagem Um abraço de família da Bete, galera Que a gente pede o fim Valeu, galera Parabéns Hoje é o seu dia Que dia eu te ajude